Olá pessoas, bom dia, tarde e noite pra vocês, mais um vídeo aqui no Conarratório da Vida, tá ok? O vídeo agora é um AF, Aforismo Filosófico de Star Wars, Clone Wars, episódio... não, quarta temporada, episódio 21 e 22. Falta mais dois, tirando esse, mais um episódio só, então finaliza a quarta temporada, vamos pra quinta de sete. Tamo longe já, hein? Tamo longe. Esse AF, Aforismo da Vez, que é do episódio 21, eu achei lindo, particularmente é bem bonito. Vou gravar a tela pra vocês verem conosco, comigo, este aqui no caso. A fallen enemy may rise again, but the reconciled one, reconciled, one, não sei como pronuncia isso, it's truly vanquished. É não só a pronúncia, isso aqui é uma pronúncia bem tosca minha, mas a tradução mais ou menos literal, que eu entendo por tradução, e que o Fansower também traduziu mais ou menos assim, é o inimigo caído pode levantar novamente, mas o reconciliado, aquele que se reconciliou, é verdadeiramente vencido. Então, essa seria a tradução desta frase, com o meu inglês porco, que eu não vou repetir porque vai dar vergonha. Então, esse aqui é o episódio da vez, é a frase da vez. A tradução do Legendre é, um inimigo caído pode se levantar de novo, e, mas só aquele reconciliado é vencido de verdade. E é bem isso mesmo, o inimigo caído pode se levantar de novo, mas só aquele reconciliado é vencido de verdade. Tá certo, a tradução não tem como mexer, tá coerente mesmo, tá muito coerente. Então eu não vou dar pitaco em tradutor, na tradução do tradutor. Mas qual a lógica dessa frase, desse aforismo filosófico de Star Wars, que temos aqui em mãos? Bem legal pensar no seguinte, ó, temos aqui um inimigo, inimigo é o tipo, aquele cara que é contra você. Qualquer tipo de pessoa que não faz, não soma, mas sim subtrai, ou por vezes divide. Divide no sentido de diminuir o lucro, de diminuir a sanidade, diminuir a qualidade de vida, diminuir alguma coisa, dividir. E, no caso, subtrair é diminuir. Não é necessariamente dividir, mas é diminuir. Qual é a pior? Depende, quanto você vai subtrair. Se você vai dividir pela metade, você vai ter metade. Se você subtrair 90%, você vai ter 10%. Então a lógica é, o quanto o inimigo é inimigo? Qual a porcentagem de conflito, de, vamos dizer assim, de dor e sofrimento, entre aspas, ou de coisas negativas, ou de prejuízo, literalmente prejuízo, se for levar a sério. Esse indivíduo causa em você. Primeiro, inimigo é um oponente. O oponente é no sentido de não convivência, não coexistência, não nenhum tipo de compreensão mútua. Não tem como ter isso. Ele é um oponente de combate. Ele tem que ser combatido. Ele é um inimigo que não dá pra se estar ao lado. É diferente de um amigo que você está ao lado. É o contrário. Você quer estar longe. Entre aspas, longe, porque tem que ter as metáforas do inimigo que estar perto também. Mas, central é. Então temos aqui uma situação com um sujeito bem definido. Esse sujeito tem a qualidade de negatividade, qualidade de ser alguém não adequado, a sua perspectiva de justiça. A sua perspectiva de qualidade de vida. A sua perspectiva de prosperidade. Pode ser assim. Eu estou ruim com as palavras hoje. Alguns dias atrás eu também tomei ruim com as palavras. Por alguns motivos mentais. Talvez cansados. Mas eu vou me esforçar, tá? Pra fazer as palavras funcionarem. Porque meu vocabulário está meio estranho hoje. Mas, enfim. Então, o inimigo é esse oponente, esse contraste, esse lado não vinculado à minha realidade. Ou, pelo menos, não agradável na minha realidade. Que diminui ou divide a minha realidade. E tem um contexto. Pode ser um inimigo no sentido de oponente? Não. Porque o oponente é um competidor que, nesse sentido de oponente, é justo. Tipo um oponente no esporte. Um rival. Um rival é tudo bem. Aqui é um inimigo, não é um rival. Não é um oponente. Aqui é um... Alguém que está causando mal. Depreciando. Destruindo alguma coisa sua. Inimigo é realmente isso, tá? Se a pessoa não te afeta de maneira nenhuma. É neutra. Ela não é sua inimiga. Se ela não te afeta e ainda garante pra você algum tipo de lucro, inimigo não pode ser. Pode não ter importância. Pode ser indiferente e tal. Ela só está ali vivendo e tal. Ou ela é próxima a você. Mas inimigo é negativo por natureza. Ele está prejudicando. Entendeu? É um prejuízo. Não tem como não ter isso. E quais são os seus inimigos? Por exemplo, se você tem uma pessoa com quem você não se dá bem. E essa pessoa está te agredindo. Está agindo pra te destruir. Agindo pra te diminuir. Pra te prejudicar. Aí ela é inimiga. Se ela não agir, ela é o máximo oponente. Ou ao menos um diverso aleatório. Ela tem que ter uma função destrutiva. Se não, ela não é inimigo. Quando você pensa em inimigo, você pensa em inimigos militares de guerra que é muito mais simples. Porque tem uma função destrutiva. O inimigo é aquele que avança no seu território, domina o seu território, controla você, derruba o seu poder. Te submete, te escraviza. E aí ele não tem nenhum tipo de convivência. Ele está te prejudicando, dividindo e diminuindo literalmente. Na sua, digamos, realidade saudável. Você não está mais saudável quando o inimigo está perto. Pode ser inimigo da natureza? Pode. Por que pode ser inimigo da natureza? Porque a natureza diminui ou divide a nossa vida. Nos agride, nos ameaça. Então a natureza pode ser inimigo? Sim. O que mais que pode ser inimigo? O patrão? Também. A pessoa que gosta da mesma pessoa que você gosta? Não apenas um oponente, mas alguém que está acabando com o seu futuro possível, no caso de um relacionamento com a pessoa que você quer? Também pode ser um inimigo. Não apenas um oponente, mas de fato, não apenas um rival, mas de fato alguém que destrói com a sua vida. Outros inimigos que você pode ter? Qualquer tipo de autoridade que influencie ou exerça violência contra você. Pode ser professores? Pode ser colegas de sala? Pode ser colegas... Colegas, no caso, não mais colegas. Pode ser pessoas que odeiam a sua religião. Que agridem a sua identidade sexual. Que agridem a sua identidade fenotípica. Que agridem a sua origem cultural. São inimigos. O como você guerreia é a frase. Isso é sensacional. Porque a frase é o como eu vou guerrear contra o inimigo. É o resto da frase. Então eu vou combater o inimigo. Ela fala, o inimigo caído, que é o inimigo derrotado. Já perdeu, né? Tipo assim, eu estava num combate. Estava lá numa escaramuça. Pode ser assim. Não teve como evitar o conflito direto. Ele e eu estamos em uma resolução não pacífica. Onde ambos lutamos. É uma luta militar de país contra país? Não sei. De acordo com o contexto de Star Wars, com certeza. Mas é uma luta de sobrevivência. Onde eu estou ali buscando um salário mais digno. E eu consigo um salário mais digno com o meu patrão. Ou me despeço do emprego. Me demito do emprego. E eu consigo pôr ele na justiça. E consigo o dinheiro dele falindo ele, entre aspas. Ou prejudicando ele por causa das injustiças que ele me causou quando eu trabalhava para ele. É eu vencer o meu oponente romântico. Que é um oponente inimigo, sim. Que me faz mal. Que me fala mal das minhas costas. Que tenta me desempregar. Que tenta... Que manda... É violento contra mim, de alguns modos específicos. Como, sei lá, agredir a minha família. Tocar fogo no meu jardim. Jogar pedra na minha janela. Ele me agride de verdade. Incluindo fisicamente. Mas eu venci. Ele está preso agora. Estou aí condenado. Então eu venci. Um inimigo caído. E essa é a metáfora. Não morto. Caído. Não aniquilado. Não estirpado. Não destruído. Entendeu? Não obliterado. Mas caído. Caído não é morto. Caído é... É... Fora de combate. Fora de combate quer dizer que ele não pode te afetar. Não pode te diminuir. E nem dividir a sua vida. Eu uso a metáfora de matemática porque funciona assim mesmo. Ele não pode diminuir você mais. É caído. Mas mesmo caído ele pode se levantar. De novo. Se levantar. De novo. E que se levantar de novo? Ele continua sendo seu inimigo. Ele era seu inimigo. E continua sendo seu inimigo. Não deixou de ser seu inimigo em hipótese alguma. Ok? Sempre foi o inimigo mesmo derrotado. Qualquer exemplo que você quiser. O cara está de joelhos. O cara saiu de combate. A cara, indivíduo e tal. E você venceu. Venceu. A vitória tem quanto de duração? Depende. Qual a motivação da pessoa que perdeu? Quanto ele agregou de rancor? Quanto ele está ali de recursos novos? Quais recursos novos ele tem? Financiamento, no caso. Quais estratégias novas ele tem? Será que ele ainda tem a vingança? O objetivo? Ou a justiça? Pode ser que é a justiça também. Que ele queira voltar a combater com você? Combater no sentido de aniquilá-lo. Se é um aniquilamento físico, de existência, de morte, ou de destino, de precariedade, de roubar a sua propriedade, roubar a sua riqueza. Qual é a sua riqueza? Eu não sei. Se a riqueza é um pedaço de terra, a sua riqueza é uma casa, a sua riqueza é a sua família, a sua riqueza pode ser o seu país, se for um caso de guerra bélica. Qual é a sua riqueza? Do que você é dono? E o que você vai perder? Pode ser que você não seja dono de absolutamente nada. Seja um budista. O que ele vai tirar de você? O budista tem inimigo? Para começo de conversa. Essa é a questão. Eles fazem inimigos? Entendeu? Eles derrubam inimigos? Não sei. É a perspectiva mais neutra. Porque a pessoa já não tem ego, não tem posse. Ela não cria já um oponente nesse tipo de destruição mútua. Mas caso... Não esse exemplo do budista, mas pega aí um outro religioso. Tem como inimigo, por exemplo, os muçulmanos que tem como inimigos católicos radicais num país específico ali do Oriente Médio. Ou do Golfo Pérsico. Os Balcãs, que tem de fato nos Balcãs. A Sérvia contra Kosovo. Kosovo tem a ver com outros povos e tal, mas tem a ver também com a religião, que é muçulmano contra católico. Kosovo e Sérvia. E o inimigo caído? Eles estão guerreando. O Kosovo perdeu. Ou ganhou. Na verdade, ganhou porque os Estados Unidos interferiu ali, fez uma guerra com a OTAN, atacou a Sérvia. A Sérvia parou de atacar o Kosovo. Mas e o Kosovo? Ele reconciliou com... Quer dizer, a Sérvia reconciliou com o Kosovo ou ainda é inimigo dela? Ainda é inimigo. Nesse caso, os Estados Unidos não influenciam mais a Sérvia querer bater no Kosovo de novo. E rebentar com eles e expulsar eles do país e blá blá blá, genocidar a galera. Entendeu? O inimigo caído pode se levantar de novo. Em exemplos de guerra bélica na história humana mesmo. Como a Coreia do Norte. Ou como o Vietnã do Sul, que perdeu. Mas o Vietnã do Sul não sei se existe mais agora. Enfim, não sei se tem essa variação no Vietnã de direita e esquerda. Comunismo, capitalismo, mas... Mas na Coreia tem, nas Coreias tem. Então, mais exemplos bélicos, né? Que são mais fáceis. E aquele inimigo que não foi extirpado da existência, se eleva. Agora, a moral das frases, essa é a parte bonita. Mas só aquele reconciliado é vencido de verdade. Quer dizer que você ganhar do seu inimigo, ganhar, entre aspas, tombando ele, aniquilando a força de combate, mas não matando, mas desempoderando ele, não é vitória. Não é vitória. É apenas batalha. Batalha com tendências onde você tem vantagem. Tem vantagem durante o macro combate. O combate estendido. O combate de décadas. Ou de, sei lá, combate temporalmente, onde você está vencendo, entre aspas. Entre aspas, tá? Mas a vitória definitiva é exatamente quando você não tem mais inimigo. E aí que é a pergunta. Você não tem mais inimigo quando você é aniquilado da existência? Por exemplo, o vírus da varíola era nosso inimigo natural. Causou milhares de mortes nos seres humanos. Milhões e milhões de mortes no século XX. Se não me engano, umas 500 milhões de pessoas mortas só no século XX da varíola. Acho que era esse o número. É um absurdo, assim. Meio bilhão de pessoas morreram para a varíola no século XX. Ela é nosso inimigo natural. A natureza é nossa inimiga. A gente derrubou a varíola. Derrubou a varíola. A gente literalmente extinguiu ela. Ela entrou em extinção. Não tem mais transmissão da varíola na natureza. A gente venceu a guerra, não venceu? Porque não tem mais varíola. A vitória é absoluta. No entanto, levando em consideração uma perspectiva mais social e humana, onde o inimigo é um ser digno e não um vírus. Porque se já levar em consideração um ser completamente negativo, completamente desumanizado como uma coisa, essa coisa é vencida e bola para frente. Seja um vírus, seja um câncer, seja a AIDS, que é vírus também, seja as bactérias, que é com antibióticos, seja a criação de um soar artificial para vencer a decadência do nosso sol, seja o domínio do teleporte, ou o domínio da velocidade da luz, entre outras coisas, que são oponentes, inimigos, entre aspas. Seja o envelhecimento, que é uma guerra atual da gente, que está tentando vencer o envelhecimento, que é incendiado como inimigo da humanidade porque mata pessoas. Obviamente, né? Pessoas envelhecem e morrem. Então esses são os inimigos. Mas o inimigo vencido pode se levantar novamente. Vencido, caído, né? Inimigo caído pode se levantar novamente. E aquele que é reconciliado é vencido de verdade. Como é que você reconcilia com esse tipo de fenômenos mais naturais? Vai se reconciliar com a morte, com a vida? Aceitar a morte? Vai se reconciliar com o câncer? Aceitar a morte? Vai se reconciliar com a AIDS? Vai se reconciliar com a varíola? Não cola, entendeu? A metáfora fica estranha. Porque não tem reconciliamento, reconciliação com esse tipo de entidade. É uma entidade natural. E aí que é o ponto. Ao mesmo tempo que não tem, tem também. Porque se você vive e convive com aquilo. O ciclo da vida, que é a morte, que é ser vencido. Implica que você está em harmonia com a morte. Em harmonia com a vida. Com a própria pluralidade de efeitos na vida. E morrer para um câncer, morrer para o vírus da AIDS, morrer para o vírus da varíola. Faz parte. No sentido amoral. Amoral. Se você vive, você se transforma. Se você se transforma, você perde a forma. Se você perde a forma, você perde a vida. Ponto final. Então, aquele que reconcilia-se com a vida, reconcilia-se com o mundo, fala. Normal ter varíola, normal ter AIDS, normal ter câncer. Não tem mais um oponente. Não tem mais um inimigo. O inimigo que era o grande matador de humanos. Não é mais. Ele come humanos. E humanos comem outros seres vivos. Se chama ciclo da natureza. Então, ele não é um inimigo inicialmente. Nunca foi. E aí, nisso, você pacifica a relação. No entanto, você convive com o incômodo. Nesse sentido natural. Mas, voltando aqui para o social, então. E no social, vale a pena você fazer a mesma coisa que você fez com a varíola? Ou que você quer fazer com a velhice? Com o câncer? Com outras coisas? Vale a pena você simplesmente apagar da existência? Aquilo que te incomoda? Que é, por exemplo, eu tenho aqui uma rixa com o povo da Irlanda. E eu sou inglês. E essas ilhas da Irlanda eu quero para mim. Eu não vou dividir. Não vou fazer política. Eu vou simplesmente jogar umas 20 bombas atômicas ali. Bombas atômicas não, porque dá poluição. Vou matar geral com arma mesmo. Vou genocidar todo mundo. Vou destruir o exército deles. Assim, não vai sobrar um irlandês de pé. Genocídio 100%. Eu venci ou não venci? Não sei. Mas não tem mais inimigo. Não tem como levantar. Nesse sentido de lado 1, lado 2. Preto e branco. Preto no branco. Direita e esquerda. Em pari-par. Que é mais 0 e 1, né? Binário. Totalmente binário. Não tem mais inimigo. Você venceu ou não venceu? Eu não sei. Eu não sei. De acordo com a sociedade, com o senso moral comum, não. Você foi um lazarento, filho da puta. Genocida. E você está errado. E você derrotou a si mesmo. Você é seu próprio inimigo. Você é seu próprio demônio. Você é um monstro. Então você não vence. Você é um monstro. Então nesse sentido, você é seu inimigo. E você caiu para si mesmo. E depois que você termina o genocídio, você pacifica. Porque você está caído. Mas o seu próprio inimigo interno, o seu demônio interno, pode ressuscitar. Porque você ainda vive. A sua sociedade ainda vive. A sociedade é doentia. E se ela é doentia, você pode, por exemplo, falar Não, já matei os irlandeses. Agora eu vou matar esses caras aqui que são bretões. Mas são bretões... Com sobrenome com Y. Não quero pessoas que sobrenome com Y sobrevivam. Então eu vou fazer um genocídio do sobrenome com Y. Que é o quê? É o inimigo ressurgindo. Ressuscitando. Ou na metáfora onde a gente pare de genocídio e pare com putaria de destruição Para fazer uma coisa menos destrutiva. Vou me reconciliar com... Soviéticos. A Rússia vai fazer amizade com a Ucrânia. Em vez de fazer guerra. Em vez de o inimigo Ucrânia estar de joelhos. Estar destroçado. Aniquilado. Milhares e milhares de pessoas morrendo sem infraestrutura no país. Em vez disso vamos fazer o quê? Vamos reconciliar com ele. Ucrânia, vamos fazer diplomacia. Você é meu parceiro. Talvez o oponente e rival, mas só meu parceiro. Jamais meu inimigo. Então eu tenho o quê? Uma vitória. Nesse sentido da frase. E a vitória é o quê? A harmonia. A vitória é a convivência. A vitória era 20 anos atrás quando a Ucrânia e a Rússia não brigavam. Meio que isso, né? Quando não tinha treta por causa da Crimeia. Quando não tinha treta nenhuma. A dissolução da União Soviética. Ali eles estavam amiguinhos ainda. Então depois viraram inimigos. Por quê? Porque complexidades. Sim, a Rússia tem geopolítica. Tem influência no quintal dela. E blá, blá, blá. E assim, a Ucrânia teve muito motivo por causa do genocídio russo no domínio soviético. Como a crise de fome. Como entre inúmeras outras coisas que a União Soviética causou na Ucrânia. Tem muito motivo pra ficar puto com os russos. Historicamente falando. Mas... Aquele esquema. Jesus. Se alguém bate na sua face direita, você oferece à esquerda. Se os russos fazem você morrer milhares e milhares de pessoas de fome. Você oferece outras milhares pra morrer de fome de novo. É estranho. Bem estranho. Reconcilia. Reconcilia como? Não sendo inimigo. E ninguém vencendo e ninguém perdendo. Aí que tá o ponto. Tem como? Essa frase é factível? É materialmente realizável? Ou ela é ilusória e um tanto estranha? Estranha. Porque a reconciliação é a ausência completa de ódio e destruição. É a abandona do passado. E a abandona do passado significa abandona as cicatrizes. O sofrimento e as dores. Os traumas. Se abandona tudo. É a China perdoar o Japão pelo massacre de Nanquim. Sim, tipo, passou, é passado, vamos virar amigo de novo, vamos forcar comércio, vamos fazer um bem bolado aqui, me passa a sua cultura, eu passo a sua, a minha. Vamos misturar. Chinês e japonês. Ou não dá pra reconciliar. Como é que se reconcilia pra ter uma vitória de verdade? E quem vai vencer não é apenas você. Quem vence é os dois. É a vitória quando não tem guerra. A vitória quando não tem conflito. É uma vitória quando ninguém é inimigo de ninguém. Esse é o ponto. Aí não tem China e Japão. Tem duas diversidades com nomes diversos e ponto final. Mas não tem nada de errado em serem diversos ou terem identidades diversas. Mas e o peso histórico e cultural? Aí eu não sei. Aí eu não sei. Eu tendo a isso. A dar o lado esquerdo, o lado direito, o lado de cima, o lado de baixo. Pra não fazer inimigos. Mas, é claro, eu me evito de interagir com pessoas que eu não gosto. E eu não me reconcilio. No sentido de, ah, tá tudo bem você ser um bolsonarista, tudo bem você ser nazista, tudo bem você ser racista. Não, tá mal. Tá bem não. Mas é vida. E é vida. Entendeu? Faz parte, entre aspas. Mas não dá pra reconciliar assim no sentido de, ah, esteja e exerça a sua liberdade. É assim que funciona. Então é complicado. Essa frase é um pouco limitada. Porque a abrangência que ela pode tomar e se desdobrar é muito complexa. Ela tem alguns detalhes de aplicação bem complicados. Bem complicados mesmo. Então, inimigo caído pode se levantar de novo. Concordo plenamente. Que é um inimigo, já deixa que é um inimigo a divisão, a subtração, a divisão da sua qualidade específica de existência. E só aquele que é reconciliado, aquele reconciliado, mas só aquele reconciliado que não é mais inimigo, que é diplomacia, que é neutro, que é tranquilinho, que conversa e blá blá blá. Só esse é, de fato, vencido de verdade. Porque não tem mais conflito. Não tem mais guerra. Não tem mais ódio. Não tem mais destruição. Não tem mais sofrimento. Então, reconciliar é não dividir e nem multiplicar. Não dividir e nem diminuir, subtrair a identidade um do outro. Reconciliação é laço. É coexistência e cooperação. Aí é utopia. Mas é interessante. É interessante. A frase de hoje é essa. Frase que eu me alonguei bastante até. Frase longa também, mas eu me alonguei mais do que eu devia. E aí a frase final é a frase meio contraditória com essa que eu acabei de ler. É bem contraditória. Acabei de ver ela, que ela é bem contraditória. Mas é interessante também. Eu debato no próximo AF de Star Wars daqui a um tempo, tá? É isso, galera. Obrigadão. Até mais. Desculpa aí por alongar demais. Por delongar. Expandir o vídeo demais. Mas é interessante, né? É um debate interessante. Eu acho bacana. Para lançar sobre isso, né? É complexo, não é simples. É bem difícil, mas é legal. É isso aí, galera. Falou, brigadão. Até mais.